Música Diferente de outros anos, nesse Volta às Aulas, os pais estão deixando os filhos mais à vontade para escolher o material escolar. O motivo? O preço baixo. Tô achando ótimo. Tá bom na promoção, né? Hoje em dia a gente tem que escolher a promoção, né? Esse compensa também, porque tem promoção que você vai comprar e não compensa, né? Então é melhor você pagar mais um pouquinho, mais caro, mas é material bom, né? Qualidade. E tem promoção que você tem que observar, talvez o material é bom, aí compensa, tem que analisar, né? Nesse caso, a promoção desse ano tá compensando? Tá, tá compensando, sim. E os estudos, sendo material para estudo, eu acho que vale a pena, né? Compensa para estudar, né? Esse tá bom. Tá bom. Gustavo, por exemplo, veio de Alto Alegre dos Paracis para comprar aqui em Rolim de Moura, atraído pelo baixo valor dos materiais. Nós subimos pelo WhatsApp, mandando mensagem, mandando para o outro, falando que aqui é mais barato, né? Aí nós estevemos aqui. E como tá a diferença de preço? Realmente compensa vir de Alto Alegre para comprar aqui em Rolim de Moura? Compensa sim, lá é mais caro, sempre é mais caro. A gente tá levando aqui bastante coisa já. São quantas crianças lá? Lá tem duas, quatro. Quatro, material para quatro crianças. Quatro crianças. E a economia? É melhor, né? Economizar, né? Tá certo. O que economiza no material, aí tira da gasolina. Isso, é melhor, né? O preço é o principal atrativo e os comerciantes estão cientes disso. Trabalhamos hoje para trazer nessa volta às aulas de 2019, essa nova linha de produtos, de cadernos, de personagens, de qualidades, né? E procurando também hoje trazer um atrativo que é preço. O caderno, ele foi um item que mais abaixou nessa volta às aulas, né? Então, significativo mesmo a diferença de preço para o ano de 2018 para o ano de 2019. Os produtos nossos abaixaram o preço e os próprios consumidores estão dizendo que esse ano está sendo melhor para eles para fazer suas economias. Estamos trabalhando de forma diferente e com atendimento diferenciado. E, tipo assim, não é a gente que está falando, né? Os próprios clientes chegam até a gente que está dizendo isso, entendeu? Então, a gente fica muito feliz por isso. Estamos aqui recente na cidade, que eu acho que todo mundo conhece a nossa loja aqui, o Mundial Magazine em Rio Grande do Moro. Estamos recente e estamos tendo um resultado maravilhoso, graças a Deus. E a expectativa é que, geralmente, as pessoas deixem tudo para o centro da hora, né? A expectativa é que o centro da semana que vem seja melhor ainda do que o começo do mês agora. A Ana Laura foi uma boa aluna em 2018 e, como recompensa, pôde escolher o material completo. São duas meninas. A mãe é pequena, acompanha a pequena e a acompanha a grande. E aí o pai está liberando, deixa escolher ou não? Não, ela que escolhe. Ela escolhe. Ela foi uma boa aluna, né? Ela merece, então. Então, é uma moeda de troca, a recompensa. Se estudar e se der bem? Exatamente. Eu acho que ela ficou em segundo lugar do rolinho de humor, negócio de redação, né? Então, ela merece, então. Você deixa ela escolher à vontade? Sim, ela tem que escolher. Eu acredito que o preço, assim, não está tão... Por mais da crise que está no nosso Brasil, mas o preço ainda está bom. E assim, eu acredito que seja pouca diferença, né? De algum produto. Então, eu acho que não altere em nada, não. Olha, eu já escolhi bastante, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu queria. Eu só vou escolhendo aleatoriamente. E você é daquelas filhas que olha o preço ou não? Compra porque gostou mesmo do produto? Não, eu olho o preço também, mas eu também olho a marca de vez em quando. Isso compensa? Sim. Agora, o seu pai disse que você foi uma boa aluna. O porquê que você está ganhando essa recompensa no Volta às Aulas? Ah, eu acho que porque, assim, eu estudei bastante ao longo do ano. Ganhei bastante coisa. Agora, você viu que compensa ser uma estudiosa, uma aluna muito bem, né? Uhum, sim. Tchau, tchau, tchau.